Hora do telespectador! DDDL 3399111443. DS tá com a gente lá agora, né? É você, DS! Viva as mamães, DS! Ah, ora, ora, ora! Elas estão aí, lindas, poderosas, as três! Eu amo as três! Olha lá, boa tarde, Nico! Quero mandar um feliz dia das mães para a melhor mãe e avó do mundo. Discordo! Melhor mãe é minha, não é, Lamonir? A sua? É a do Lamonir, Camila! E depois a minha. Minha tá em segundo? Sua mãe é a terceira melhor do mundo. Quero mandar um feliz dia das mães para a terceira melhor mãe e avó do mundo, a dona Keila! Ah, ela linda aí, ó! Muito obrigado por tudo, mãe! Eu e a Ana Catarina te amamos muito. A Ana é minha amiga, amiga Mirim, vem aqui me visitar. A Ana, que é filha da Camila, Camila que é filha da mamãe dela, a dona Keila. É um beijo para a dona Keila, viu Camila? Parabéns e a você também pela homenagem, viu? Boa tarde, Nico! Aqui é a Edileno e Doutinópolis, jamais te abandonarei. É isso aí que eu falo, não me abandone. Manda um abraço para o meu filho Rafael, que veio do Rio de Janeiro passar o dia das mães comigo. Aí sim, hein! Nico, diga que eu amo demais, ele é um pedaço do meu coração. Abraço para você e toda a sua equipe. Manda um abraço para minha mãe, dona Jacira Valentim. Diga a ela que eu amo demais da conta. Edilene, mandando um beijo, mandando um beijo para o filhão Rafael, que veio do Rio. E também para a dona Jacira, mamãe dela. Aí, mais uma homenagem aí. Próxima! Rapaz, só eu... Será que tem um da minha mãe não, Lamonia? Pega lá, Lamonia. Deixa eu mandar para você fazer um negócio bonito daquele para mim. Não sei fazer não. Estantão de negócio bonito aqui, ó. Mãe, a homenagem da vez é para você. Ser mãe é ser inspiração para um mundo melhor. E ter a certeza em contribuir com a boa e perfeita obra do Senhor. Feliz dia das mães. É, dona Edma. Mamãe do meu amigo Carlos Henrique. Mamãe da Dani. Essa família querida. Boa tarde, Nico. Aí sim, hein. Hoje é o dia de homenagear uma das pessoas que mais amo na vida. Meu coração fora do peito. Minha mãezinha. Sou completamente grato a Deus pelo presente de ser filha dessa mulher incrível. Te amo para todos sempre, mãe. Marcelinha. Um beijo para a mamãe dela. Esqueci o nome da mamãe da Marcela, rapaz. Dona Rosália. Ela não pôs o nome da mamãe dela. Ninguém sabe o nome da sua mamãe assim, não, Marcela. Não vai chamar a mamãe da Marcela, dona Rosália. Pega ela para mim, Lamonica. Eu tenho que mandar. Senão não dá tempo de fazer o negócio com a minha mãe, não. Quem que vai fazer para mim? Não sei fazer esse negócio bonito, não. Ah, mãe. Parabéns. É isso mesmo. Parabéns o quê? Não é aniversário dela, não? Boa tarde, Nico. Sou a Nanda do bairro Vila Rica. Hoje quero homenagear minha mãe. Falar que amo ela demais. Ela é tudo para mim. Todo dia é dia dela. Aí sim. Feliz dia das mães para a minha rainha. Manda um abraço para ela. Dona Noêmia. Seu programa é nota mil. Nandinha. Beijo para a Nandinha e para a dona Noêmia. Aí sim, hein. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou Edmé de Teó. Você é o melhor apresentador do mundo. E se eu fosse mãe, seria a melhor mãe do mundo. Sabia, Nandinha? Mas eu não sou, não. Sou pai, rapaz. Feliz dia das mães para todas essas rainhas que deveriam ser eternas. Para a minha mamãe, Mercina. E para a minha vovózinha que tem 101 aninhos. Vó Firmínia. Nico, você anota mil. É a última? Depois tem mais, tem não, diretor? Ou não? Nossa, Deus. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma homenagem para a minha mãe aqui. Então, meu diretor. Lamoniê, nem para achar uma foto aqui. Eu vou fazer uma homenagem para a minha mãe aqui antes de sair para o intervalo. Não preciso nem para fazer um negócio bonito para mim. Desenhadinho assim, hein. Ah, não. Essa homenagem não vai dar certo não, Jairão. Eu não achei a foto da minha mãe? Achei. Fecha aqui, Lamoni. Para a tua de casa ver minha mamãe. Olha minha mamãe. Ih, está chegando um negócio aqui. Deixa eu fechar aqui. Alô, internet. Meu celular bomba, viu, Lamoni? Aí, ó. Fecha aqui, ó. Minha mamãe. Mostra só ela, Lamoni. Olha nós bonita aí. Mamãe do Aniracema. Audiência, manda agradecer a senhora por ter colocado esse filho lindo no mundo, viu? Audiência, manda agradecer a senhora por ter colocado esse rapaz simpático aí. Bonito, querido por todo mundo. Está de parabéns por ter esse filho, viu, mãe? Parabéns, mãe. Feliz de dar certo. Olha, Gabigol, você não pôs nem o negócio mesmo de piano, não? Gostou do meu... Ô, mãe, tchau. Isso que é a homenagem do filho, rapaz!